No próximo capítulo da novela As Aventuras de Poliana. Raquel chega na padaria com o casaco de Guilherme, que lhe acompanha. Durval fica irritado e manda a filha para casa após dizer, para ela ficar afastada do garoto. Raquel tenta explicar que Guilherme apenas emprestou o casaco por ela estar molhada. Filipe estoura um colar de Luísa, e vai embora com Yasmin. Mirella vai atrás de Raquel brigar por conta de Guilherme. Luísa chama a atenção de Poliana após descobrir o que aconteceu. Yasmin é assaltada na rua e fica assustada. Otto conta para Roger, que dessa vez a reunião, será com toda a equipe de criação da ONG-O. Otto fala aos funcionários sobre os avanços da tecnologia e novos desafios. Marcelo revela para Yuri, que reencontrar Luísa abalou os sentimentos dele. Luigi chora e diz aos pais, que Eric e Hugo não são seus amigos. Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau.